Saúde, o maior patrimônio. Quem ama cuida e faz escolhas por acolhimento, respeito e confiabilidade. Sua confiança é a nossa maior conquista. Laboratório Oswaldo Cruz. A construtora Araújo Simão atua no mercado imobiliário há 22 anos, criando empreendimentos que trazem solidez, seriedade e profissionalismo. Araújo Simão oferece projetos inteligentes e mão de obra qualificados, proporcionando um preço de venda competitivo e lucrativo. Hoje são mais de 35 obras, atendendo a todo o Vale do Paraíba, Litoral Norte e Sul de Minas. Araújo Simão, Rua Coronel Marcondes de Matos, número 35, Centro de Taubaté. Telefone 36214012. Construtor Araújo Simão, excelência em construção. Telefone 36214012. Construtor Araújo Simão, excelência em construção. Que nesse 23 de fevereiro de 2018, iniciamos mais um bate-papo com o Francisco Elia, que é da Telecidade, canal 3 da NET. Em nome da construtora Araújo Simão, da cantina Iadiola, da nossa amiga Milona. Do laboratório Oswaldo Curos, do Dr. Domingos e do Zebão Lanches, que muito nos orgulha de estar aqui com a gente. Eu trago um abraço dos patrocinadores do Zebão, do Carlinhos, da construtora Araújo Simão, do Dr. Domingos, do laboratório Oswaldo Cruz e da Verona do Iadiola, que é o seu quintal. A gente agradece muito o convite de você ter aceito de estar aqui com a gente, de estar aqui conosco hoje, o nosso Rubinho Fernandes de Almeida. Hoje, secretário de Indústria e Comércio e Agricultura de Caçapapa. Mas que já foi de Tapaté, já foi de Pindas, já foi de Guará e eu acho que de Guatuba também. Ferraz e Vasconcelos. Ferraz e Vasconcelos. Rubinho, muito boa noite, obrigado por ter aceito o convite. A gente vai poder contar um pouco da sua trajetória política e de tudo de bom que você trouxe para essa cidade, para essas cidades aqui do bairro. Bom, é uma alegria muito grande. Francisco Orinque, não, é Chico. É Chico. Não, não tem nem como, né, que eu conheço desde a nossa mocidade, Santa Terezinha, Emílio Vinter, toda uma vida gostosa, feliz e sempre vivendo aquela mocidade saudável. É uma alegria, muito obrigado e uma satisfação poder falar com os amigos da TV Cidade, Canal 3, NET. Quando, como você fala, né, nossa mocidade, formação da Terezinha, tem duas coisas que eu não posso esquecer. Uma bem mais antiga, que nós tivemos, assim, aquela loucura de poder fazer, quando, para a gente não deixar ninguém na mão, junto com o Zé Calori, junto com o Najib, você, eu, enfim. Pessoal lá, enfim, o João Gordo, da Vizão, da Galinha, da Baronesa. Tinha da Lumival lá. O Zé Brunival. O Zé Brunival. Esqueci o nome dele, não podemos esquecer. Sim, da Lumival. Era da Lumival, né? O Zezé. O Zezé. O Zezé da Lumival. E nós tivemos a coragem de fazer aquele Carnaval, né? E fizemos um bom Carnaval. E fizemos, trouxemos a Mulatas. Do Sargentério. Do Sargentério. Do Tabaté no Clube, né? Lembra disso, não? Um show inesquecível. Um show inesquecível. Durante a semana e conseguimos encher o clube. Na verdade mesmo. Quinta-feira. Tem história, né? Tem. E junto com isso, né? Aliás, é o primeiro abraço que eu dou para você hoje de volta. Que é do Donato Medeiros. Que é presidente do Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo. Você e ele, naquele momento crucial da TV Cidade. Quando nós sofremos o assalto, mas junto com o assalto veio o fogo e tudo. Vocês tiveram a coragem de nos prestigiar e fazer aquele programa ao vivo totalmente. Só Deus sabe como. E você e o Donato foram especiais naquele ressurgimento das cinzas da TV Cidade. Foi verdade, Chico. Eu lembro bem disso, né? Era lá na Cabarucanguera, lá na Ia Faria Lima, no final, lá atrás do supermercado. E foi verdade. Foi muito triste aquele dia. Foi muito triste. Mas profissionalmente foi tudo muito forte, muito bem feito. E a gente pôde então fazer o programa. E eu tive a felicidade de estar junto. Eu posso dizer que você e o Donato, naquele momento, ficaram livre da felicidade para si. Um abraço ao Donato, Donato. Um abraço ao Donato. Então, tá bom. Comigo. Se eu for dar todos os recados que eu tenho, né? Eu vou passar o problema inteiro aqui passando. Então, nós vamos conversando um pouquinho e eu posso começar dizendo é o seguinte. Hoje mesmo eu tive um evento lá no Rio Grande do Continental, das cabeças aí, do Vale do Paraíba. Estava ali o deputado Estrela do Alvão e tal. E o que eu posso dizer o que o prefeito também estava lá. E o que eu posso dizer é o seguinte. Pelos recados que eu tenho, o prefeito estava na hora de convocar o C. Batalbaté. Porque os pedidos para o C. Batalbaté é de uma seleção. E depois eu vou dar nomes aqui e você vai ver que eu não estou exagerando, não. Obrigado. Mas tem todo um trabalho profissional muito sério que você conhece, né? Eu fico feliz, fico grato, né? Sempre ser lembrado, ser tudo. É bom. Fico feliz. Porque são pessoas que são, assim, que cobram, que são, assim, veementemente, gostam das coisas funcionando e que estão pedindo a sua casa. E é engraçado, Chico. Eu sou que nem militar, idêntico, né? Eu estou numa prefeitura, aquele prefeito perde a eleição, eu já tenho que ir para outra, daí eu já tenho que ir para outra cidade. Mas isso me deu muita experiência, me deu muita. Fiquei, na verdade, eu fiquei quatro mandatos com o Vitor, né? Foi muito forte. E Pinda hoje, né, esses quatro mandatos, a gente teve uma sequência muito boa. É referência em desenvolvimento, economia. E eu sou grato também de ter sido o braço direito do Vitor Dino. Você começou toda essa carreira, senhor, junto com o Salvador Cunha. O Salvador Cunha, eu não posso esquecer, é gratidão. O Salvador, né, pela festa italiana de Quiririm que a gente fez, lembra disso? Sim. Eu sou um fundador dela, junto com o Deminho Canavés. E aí nós fizemos uma festa importante e levamos naquela primeira festa de Quiririm 50 mil pessoas. Fizemos um desfile maravilhoso e o Salvador foi lá. Tinha sido eleito prefeito de Itaubaté. Ele ficou encantado com a festa e falou, quem fez essa festa? Ah, foi o Rubinho e o Deminho. Aí veio o convite para que a gente fosse ser subprefeito de Quiririm. Foi a minha primeira história política administrativa. Aí eu fui ser o subprefeito de Quiririm, que, aliás, ele tinha oferecido para o meu tio, o irmão do meu pai, que eu chamo de tio Rodinho, hoje já falecido, que é o Rodoardo Rubens de Almeida. Isso, e eu fui ser, que é pai do Rubinho, que é pai do Rubinho Pistilha de Almeida. A diferença entre eu e ele é que eu sou Rubens Fernandes de Almeida e ele, Rubens Pistilha de Almeida. A Rosa? A Rosa Pistilha é tia do Rubinho, do outro Rubinho. E foi com alegria que eu fui ser o subprefeito de Salvador. Mas, eu posso contar, eu vou contar para o telespectador, que eu tive a oportunidade de conviver isso, de ver isso, muito. Você teve, por exemplo, num momento, duas cabas eleitorais fantásticas, quando você foi escolhido naquela convenção que estava juntando o PMDB, o Alicara, e o, acho que era o PMDB de vocês, na época, no Salvador. É, eu era PMDB. Você era PMDB. Eu era PMDB. Então, eu me lembro como se fosse hoje, né, a Marli, a Marli Prado, e mais a Maria de Fátima Cáter, cara José, praticamente, as duas resolveram aquela convenção na Rua Junquistete, uma convenção memorável, que você saiu com ele. É engraçado, que gostoso estar lembrando isso, né? Na verdade, um abraço a Fátima e a Marli. A Fátima, na verdade, foi vizinha de um tio, outro irmão do meu pai, que é o Luiz Rubens de Almeida. Foi vizinha e conviveu muito, cara, com meus tios lá, que é a minha tia Alzira e o tio Luiz. E a Marli, porque é tia dos meus filhos, né? Porque ela é tia, na verdade, é tia avó dos meus filhos. Ela vai ficar brava comigo. Ela é tia da minha ex-mulher, a Miriam Magalhães Bastos. E a Marli é Magalhães Bastos. Sim. Mas foi fantástico, cara. Você estava toda a nata política, naquela, me lembro como se fosse hoje, no escritório do Alicardo, naquela parte de cima, uma convenção memorável. Você olhava para uma mesa daquela, tinha Marcelo Fuad, tinha Salvador, tinha você, tinha o professor Mauro, que hoje acho que está em São Paulo. Está em São Paulo. Tinha. Era candidatíssimo, né? Estava morrendo comigo. Tinha Edson Ávila, tinha Roberto Peixoto, tinha... É, o Roberto estava firme lá. Mas foi muito elegante o Roberto. Foi, muito elegante. Foi um ato político aquele, não se esquecer, né? Lindo com o Carelli Barreto. Lindo com o Carelli Barreto. Foi meu vice. Foi meu vice, enquanto eu fiquei como candidato. Foi um negócio fantástico. Aquilo é inesquecível para quem gosta de política, para quem gosta de tal baté, né? Antes de qualquer coisa, a gente pensava e pensa em tal baté, né? E foi isso mesmo. Aí depois nós fomos, fizemos a convenção, deu o Rubinho. Deu o Rubinho. Aí eles, não conformados, né? Quiseram fazer uma nova, porque eles entendiam que eu era da ala do... Do Salvador. Não, não do Salvador, do Aricara. Do Aricara, assim. Do Aricara, né? E eu sempre tive uma boa amizade com o Aricara, né? Acho que o Aricara foi um grande deputado, governador do Vale do Paraíba. Eu acho que tem que se... O Vale do Paraíba deve muito ao Aricara, né? Sim. Na sua projeção por isso. E cada qual com a sua história, né? Cada qual com os seus... Muito, muito bom. E aí, então, fomos para a associação. Não lembro disso. Não sei se você se lembra disso. Lembro. Aí fomos para o voto secreto na associação. Eu acho que foi isso mesmo. Foi. O Rubinho ganhou de novo. O Rubinho ganhou de novo. O Rubinho ganhou de novo. Foi. Foi assim, né? Foi um momento para ele ter me esquecido. Eu tenho isso. Aquele carnaval que nós fizemos juntos, depois dessa convenção... Não, mas a gente já era amigo antes disso. Já era. Eu acho que posso falar. Você tinha uma sauna na minha vida. Sim, lógico. E a gente ia lá tomar nossa cerveja. Sim, não tem. Era uma coisa assim... Eu não sei se você já era engenheiro. Acho que você já era engenheiro. Já, já. Você já era engenheiro, né? A gente já estava numa fasezinha assim e foi muito bom, muito bom mesmo. A gente recebia, né? A gente tinha oportunidade ali de receber toda a nata de Palpaté. Toda a nata. É verdade. Quantas pessoas me passaram lá? Nossa. E era saudável, né? Saudável. Era uma coisa saudável. A senhora do doutor Rubens, doutor Rubens Andrade. Andrade, verdade mesmo. Frequentava toda semana. O próprio Guido Miner. O próprio Guido. O que foi... Os reitores, os últimos reitores. O doutor Milton, que faleceu agora. O Zoner, o doutor Nivaldo. Todos, todos os clientes ali. Todos mocinhos. Todos mocinhos. Cabelinho pra cura. É bom, né? Nós também não cabem. É verdade. Mas, e atualmente você está em Caçapava. Estou em Caçapava, né? Eu estou em Caçapava. Tivemos uma passagem para o Talpaté, onde eu participei das eleições do Talpaté e perdemos, né? Eu com a Poliana, sem problema. Um abraço à deputada Poliana. Aliás, ela curtiu aqui, né? Aqui, agora. Que legal. E nós participamos, não deu certo. E aquilo que eu disse, aí eu sou que nem militar, né? Não dá certo aqui, eu corro fazer em outra cidade. E graças a Deus... Mas isso que eu serviço é ruim, né? Não, agora Caçapava já começa a despontar, né? Já estamos dando os primeiros passos em Caçapava. Deixa eu te perguntar uma curiosidade. No final do seu mandato, em Pinda, você estava... Eu lembro que vocês ainda conseguiram fazer aquele... Aliás, tem que dar parabéns a você e ao Vitor, que foi uma coisa... Assim, o Talpaté não consegue fazer um... Colocar uma cerca com a nova Dutra, né? E vocês conseguiram fazer o viaduto... Aquele viaduto novo, na entrada de Pinda e uma coisa assim, recorde. E, em função daquilo, tem um... Não vou dizer se é um shopping... Auto-let-centro. Uma auto-let-centro. É um auto-let-centro que nós deixamos tudo pronto, preparado. E não sei, né? Porque daí nós deixamos, assim, no Manhã, a recuperação do seu Anchieto. Chamando ele, seu Anchieto, esse senhor que era um dos empresários que estavam no processo. E as coisas são assim mesmo, Chico. Mas as coisas continuam caminhando. As coisas continuam caminhando, né? Pinda, pinda é referência. Porque, independente de quem seria o prefeito, de quem vai inaugurar isso, vai ser bom para o Varo do Paraíba. Excelente. Eu acho que é bom para todos, para todos. Tanto é prova disso que Taubaté tem lá a Leroy, né? Está ali, daí, do lado da Leroy, está acontecendo um alter. O momento é delicado, né? Sim. Parabéns para Taubaté. Acho que isso é... Tem que se... Tem que desenvolver, tem que buscar investimento. Não tem outra forma. Gerar emprego, riqueza, sem investimento. Então, tem que investir. E o prefeito tem que, né? Isso eu falo não só para o Ticaçapá, mas para todos os prefeitos. Tem que ser corajoso, tem que buscar investimento, né? Abrir as portas da prefeitura e jogar um tapete vermelho para o empresário. Porque é eles, empresários, que conduzem o país. É eles que conduzem o país. Então, não tem outra forma. E ser competitivo, ser competitivo, né? Não precisa vender a prefeitura. Você faz uma doação diária. Nós nunca, 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 naquilo, na minha gestão, nós nunca mexemos com o ICMS. Você tem cidade que mexe com o ICMS, né? Atrasa o investimento, além de doação diária, faz um contrato à parte, doando parte do ICMS que vem para a prefeitura. Não, eu sou totalmente contrário a isso. Acho que o ICMS é da prefeitura, é do povo e tem que ser colocado para a educação, para desenvolvimento de infraestrutura básica. Enfim, acho que é por aí. O trabalho que a gente acompanha nesse trabalho é um trabalho fantástico. Graças a Deus, não. Deus tem sido muito bom para mim, né? Ele sempre me abre as portas, né? De repente, eu tenho tentado ser político, né? Tenho buscado, né? Fui vice do Isaac lá atrás, fomos para o segundo turno e perdemos. Voltou muito pouco, né? Agora a gente veio com a Poliana, mas não teve o segundo turno, né? Graças ao nosso amigo e ministro Gilmar Mendes. Amigo que eu estou falando até... Aliás, hoje teve um pedido, você viu? Teve uma moça que foi presa hoje, aí mandou um bilhete para ele. Pediram para soltar. Não solta a Lava Jato e tal, mas já soltou 16, passou a forma. Me solte. É, aquilo ficou muito... Ficou uma coisa que não foi... Gireu muito até hoje. Não foi explicado até hoje, mas faz parte do processo político, que estamos na democracia. Toca-se em frente, saúde e fé para que o prefeito conduza a Taubaté. O que é que o prefeito conduza a Taubaté, que o prefeito conduza a Taubaté, que o prefeito é um pouco diferente, mas se a gente não pode deixar de dizer, o prefeito foi buscar um impresso, ele deve modificar a cidade, tem 60 de nove de dólares, né? É um bom dia, então, a Monia, e o prefeito é mexer só em mobilidade, quer dizer, logicamente que ele deve mudar a cara da cidade, porque se ele não mudava, ele tem que bater na porta, eu estou vendo, daí, né? Taubaté vem num ritmo bom, vem num ritmo de desenvolvimento muitíssimo bom, né? E eu acho que isso tem que dar continuidade, tem que seguir em frente, né? O aumento econômico do país eu acho que ainda é bastante crítico, bastante crítico. Eu tenho uma leve impressão que as prefeituras vão sentir, Chico, muito e muito mesmo, a questão do IPTU, acho que se o IPTU já tem uma dívida ativa bem atrasada do IPTU, vai aumentar um pouco mais, porque o povo está sem dinheiro, o povo está sem emprego, comércio fechando, eu acho que não é só em Caçapava, em Taubaté, em Pinda, em Guará, o momento ainda é bastante delicado, o Ministério da Economia tenta dizer que está saindo, que está acontecendo, que a economia está voltando, ela pode até estar voltando, mas ainda vai demorar, Chico. Vai. Ela vai demorar. Eu acho que a gente não pode ficar iludido achando que vai gastar aquele pouquinho do dinheiro que depois vai fazer falta. Vai. A gente percebe isso. Taubaté, quando o dinheiro não está falando de algum exemplo, taubaté. Taubaté perdeu a Peugeot, senhora. A concessionária da Peugeot? Fechou? Fechou. Quer dizer, ficou restrita ação de adição de descanso. Ação de descanso. Quer dizer, qualquer, tem uma rede de veículos. É uma concessionária, é bom, apesar que o valor adicionado vem desde o início da produção, né, mas quando o carro é vendido, tem a parte da cidade que é bom no semestre. O, então, perdemos os empregos diretos, né, quando vai se fechar a linha da concessionária, perdemos indireto, né, porque os caras vão ter que sair daqui. Quantos e quantos carros vendidos da Peugeot vão ter que fazer as revisões de São José? Quer dizer, é dinheiro que se perde. É verdade, é dinheiro que se perde. Então, isso não é bom. Mas faz parte do processo, Chico. Por isso que eu tô, eu tenho uma preocupação muito, muito grande. Eu acho que a política de vir orientar melhor o povo, né, ser mais franco, ser mais aberto, ser verdadeiro, isso vai demorar muito ainda pra acontecer, né. Então, acho bonito o ministro Meirelles chegar e falar, ah, tô melhorando a economia, isso, isso, aquilo. Não há nada disso. Nós estamos ainda no fundo do poço. Você que tem muito contato, você tem muito contato com os empresários, né, com os investidores. Você deve sentir até mais do que achar. Claro, a gente sente sim, sente sim. O momento ainda é delicado, o momento é indelicado, né. E o desemprego que ocorreu com essa crise administrativa política que o país passou, né, de corrupção e lava-jato, aquilo tudo, que perdemos aí quase um número expressivo de empregos, né, isso não vai voltar não, Chico. Não. Isso não vai voltar. É até bom que a gente fale, alerte, até porque a tecnologia avança muito, mas muito rapidamente, né. Então é preciso observar isso e ficar atento a isso, né. A mão de obra está sendo substituída, não só pela internet, não só pela, né, os bancos hoje. Os bancos hoje estão caminhando pra você fazer tudo através do celular ou do seu notebook. E é uma coisa que não tem volta. Não adianta querer achar, não, precisa ainda da mão humana. Não, precisa da mão humana pra ele controlar a própria conta dele e pro banco ainda cobrar de você um serviço que você faz com a sua própria mão. É interessante isso, mas é a pura realidade que nós estamos vivendo, né. E a mão de obra sendo substituída. Então, isso tudo é preocupante. Então, todos nós temos que ficarmos atentos pra que não... Porque o desemprego ainda vai continuar. É... Vou passar aqui. O Barbosa entrou no ar aqui, entendeu? Antônio Barbosa, lá de Quiririm. Nosso amigo de boa cidade também. É. Um pouco mais novo que a gente. Mas não é, a diferença é muito boa. Chico, pergunte a ele se será candidato em 2018 ou quem apoia. Com o meu abraço e ao meu colega de Anchieta e sempre amigo do coração. Barbosa está mandando... É, meu amigo sim, do colégio Anchieta, né. Santa Terezinha também. O Barbosa, irmão da Sueli. Como é bom a gente poder lembrar, não? Que bom a gente ter amizade, ter amigos, né. E o Barbosa é um deles. E... Posso sim responder com o Barbosa. Barbosa, toda a minha vida política eu dependo agora da vontade do prefeito Vitor Ardito. A gente tem conversado muito. É... Eu preciso esperar uma decisão do prefeito Vitor Ardito. Ele... Se ele será ou não candidato. Preciso esperar uma questão do prefeito Vitor Ardito, se ele vai ser federal ou estadual, para que eu possa achar o meu rumo. E está pertinho aí, porque dia 7 de abril é o último dia para que se possa decidir se vai ficar no partido ou não, se vai ficar nesse partido ou não. Então, Barbosa, eu tenho sim vontade, mas estou aguardando. Aí pode haver a questão. Mas por que esperar o Vitor? Olha, eu e o Vitor fizemos quatro mandatos e... Na verdade, quem fez os mandatos foi o Vitor, né? Eu acompanhando, que sempre fui convidado. Quatro mandatos em pinga-manhangaba. E é questão de gratidão. Ele... Ele está em primeiro lugar. Ele que vai decidir o que ele quer. Aí, a partir do momento da decisão dele, eu tomo o meu rumo, para que eu e o Vitor fiquemos na mesma raia. A entrevista é sua, né? A gente tem que contar algumas coisas suas. Mas você tocou no nome do Vitor Dito com muito respeito. E que eu também tenho respeito, porque você sabe que eu também assim vivo. E sempre fui meio vizinho dele. Eu tenho uma casa lá no Vila de Baileiras, muito próxima. Aliás, não tem como não ser vizinho do Vitor Dito. Não tem como não ser vizinho do Vitor Dito. E eu tenho que contar. Eu vou aproveitar e contar. E com maior respeito do mundo. Mas a simplicidade e como que o Vitor é um... E quando se coloca com todo respeito, que fala para ele. Se eu tiver que ser estadual, o Vitor é federal. Se o Vitor... Por quê? Porque o Vitor... É gratidão, né? É gratidão. É um cara fantástico. Eu estava entrevistando, lá no Prédio Novo, ainda na outra eleição, o... Na época, o presidente da Câmara... Da Câmara Federal, Arlindo Knapp. Arlindo. E o Arlindo tinha vindo, ficado... Estava aqui na região, fazendo algumas reuniões aqui e ali. Daí, a assessoria dele entrou em contato comigo. Falou assim. Vai abrir espaço, Chico, não sei o quê. Não, vamos sim. E fizemos uma chamada. Naquela época, a gente não tinha toda essa parafernália, né? Que nós temos hoje, aqui e agora, né? A coisa está muito melhor, graças a Deus. E... Mas, naquele momento, a gente usava poucos recursos. Então, a gente, por exemplo, não conseguia entrar em pinta. Hoje, nós entramos... Durante o programa, tem gente que fala com a gente da Holanda, tem gente que fala com a gente da Amsterdã, né? A internet não tem fronteiras e a coisa vai. Então, a gente estava lá entrevistando o Arlindo Guinara e tal, não sei o quê, falando das coisas dele, tal, tal. Daqui a pouco, veio que estava aquela porta fechada aqui no Instituto Milberto. Pá! Chegou alguém. Abriu a porta e entrou. Eu tomei um susto. Falei, o que que está acontecendo, né? Aí, quando eu olhei, quem era? O prefeito Vitor Dito. Ainda não mandava. Alguém bateu com o Vitor, que o Guarnino estava estando, e estava dando uma entrevista para mim ao Vitor. O Vitor Feio entrou. Ah, eu quis saber de câmara, se estava... Ele veio, abraçou o Guinara, me abraçou. Eu falei, prefeito, senta aí, vamos conversar. Ele sentou, né, nem fizemos, nem paramos nem nada. O Jefferson ficou louco, me lembro que o professor disse, pô, como é que vocês são? Ele estava vindo para agradecer o Arlindo Guinara sobre algumas emendas parlamentares que ele tinha conseguido a verba da Faculdade de Medicina de Pina, que aqui é o que vai governar agora, e de Marpreche em uma escola, que eram todas as emendas do Quinar. Quer dizer, e o Quinar, em aquele momento, do PT, que é o presidente da Câmara, o Vitor do PSDB, e ele fez aquilo com a maior tranquilidade, com a maior assim... Ele é muito carismático. Ele é muito carismático. Ele é muito carismático. Ele não dá para esquecer aquilo. E quando ele começa a falar, ele é cativante também. Ele é muito rápido, muito objetivo, né? Mas é interessante. Foi verdade mesmo. É isso aí. O Arlindo Pinagre ajudou bastante a cidade de Pina, quando ela foi presidente da Câmara. E ele veio agradecer aquilo ao Vilton. Sabe, tem essa frescura, porque é PT, é PSDB, pô, o cara fez para a cidade. O Vitor nunca se preocupou com isso. Não. O Vitor nunca se preocupou. O Vitor sempre foi PSDB, sempre foi PSDB. Mas ele sempre colocou o gabinete dele aberto para qualquer deputado de qualquer partido. Ele tem um carinho, um amor especial para o Pindamangaba. Ele sempre teve. Compromisso do Vitor... Na verdade, ele nem nasceu em Pindamangaba, né? Ele nasceu em São Paulo, ele é paulistrano, mas veio para Pindamangaba com 14, 15 anos. E com 14, 15 anos, o avô dele, o Vitor Dito, né? Ele é sobrinho do Savelio Maradito, que Taubaté conhece, quem gosta de futebol, sabe o que é futebol em Taubaté. Ele é sobrinho do Savelio. O Vitor veio e começou a tomar conta de uma fazenda, que não é uma fazenda pequena. Tem mais de 1.400 e poucos alqueiras, que é a Mombás. Produzindo arroz, feijão, batata, gado. E o Vitor, com 14, 15 anos, passou a administrar o que era do avô. E o avô foi soltando aos poucos, foi soltando aos poucos. Eu acho que aí é que o Vitor foi moldado, foi forjado. E aí, quando veio para ser prefeito, eu acho que a história de Pindamangaba não pode existir sem o Vitor. com o Zé Antônio, o gravatão, que eu sinto uma alegria imensa quando eu vejo uma foto dele, quando eu vejo que tem uma foto na entrada. Tem uma foto ali. O gravatão de... O gravatão no bom sentido, mas o Zé Antônio de Oliveira, do Jornal da Cidade, morreu muito cedo, muito moço. Casado com a Solange. Casado com a Solange. Muito polêmico, muito polêmico. Lá no meu vizinho também, eu convivi muito com ele. Sorocabão, né? Ele é, Sorocabão. A pessoa que não tinha, né? Você sentava com ele, tinha história, né? Tinha história para se contar. História para se contar. E o Zé, o Zé me ajudou muito, né? E hoje já não está entre nós, né? Assim como o meu primo, Djalma Castro, né? O Djalma Castro é meu primo. Ele já foi vereador em Talboteste por três mandatos, né? E o Djalma também já não está mais entre nós, né? Trabalhou muitos anos com o José Antônio. É. Era o jornalista do José Antônio. Eu tive a oportunidade de ajudar o Djalma na última eleição dele, quando ele se elegeu o vereador pela última vez. Ele é a Lúcia. Ele é a Lúcia, isso. A Lúcia, isso mesmo. A Lúcia é formada em Direito, advogada, né? E ele. O Djalma é um cara fantástico também. Boa, boa pessoa, boa pessoa. Acho que estava até devem um pouquinho para ele com o Djalma. Chegou a ser presidente da Câmara. Câmara daí, né? Era... Não, a gente... A gente teve a oportunidade de conviver com... Tudo lá de Natividade da Serra, tá vendo? Agilidade de edição. Ei, meu Deus do céu. Como ele? É... O Barbosa já te cutucou, né? Então... Morre em Quiririm. Morre em Quiririm. Morre em Quiririm. Barbosa morre em Quiririm. Morre em Quiririm. É... Ele já te cutucou aí. Você já respondeu um pouquinho. É... Seria... Você seria um pré-candidato? Você sabe... Você está aguardando aí uma... Estou aguardando uma decisão do Vitor. 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 E estou... Você sairia pelo PRB e o Vitor no PSDB. Normalmente. Eu estou afiliado no PRB. No PRB. Isso. Eu estou no PRB. É... Eu tive... Eu tive... Principalmente na primeira eleição do Vitor. Eu era um dos coordenadores da campanha do Júnior naquele momento. Eu convivi muito com o vereador do Vitor. Ele era... Pessoa também diferenciada. Uma pessoa diferenciada. Trabalhador. Tem um social bem desenvolvido dentro dele. Acho isso fundamental. Até que não teve dificuldade. Foi reeleito, né? Faz um trabalho muito bonito, muito sério. E... Conseguiu naquele momento ali levar, né? Para a segunda reeleição dele. Tanto é que o ser acabou, né? Lembrando que o partido dele acabou sendo vício. Sendo vício. Levou para lá o gatinho. Eu me lembro. O gatinho que era perfeito. Levou o Salvador Soares, né? Salvador Soares. O PT. Ele fez um trabalho na época. Um trabalho assim. Bons nomes. Tanto do gatinho, tanto do Salvador Soares. Bons nomes. É. É. A gente... E o professor Nunes que já tinha uma experiência parlamentar lá em Presidente Prudente. Presidente Prudente. É isso mesmo, né? Ele foi vereador lá. Ele foi vereador lá. É. Começou lá depois. Começou lá. Eu não sei. Eu acho que ele já era pastor também. Da Universal. Já era pastor lá na Universal. É. É. É muito gostoso a gente. Agora, eu vou falar um pouquinho, né? Por que que o prefeito fica, né? Fica numa situação... Porque você tá sendo convocado, assim, por algumas pessoas muito importantes, entendeu? Você vir pra Tabaté, entendeu? Aqui. Mauro Tadeu. Mauro Tadeu. Mauro Tadeu. É. Zé Giordano. Zé Giordano. Um abraço ao Mauro. Um abraço ao Zé Giordano. Aliás, eu conheci o Zé Giordano mais... Um pouco mais, né? Tive mais um convívio, assim, com ele. Ele é um comerciante da cidade. Tem uma bela de uma pizzaria, restaurante, né? Junto com o Moia, né? Junto com o Moia, sim. Junto com o Moia. E eu voltei a fazer rádio, né? Lembrar os velhos tempos, né? Que eu era repórter de campo da rede Difusora de Rádio. E eu voltei pra Rádio Difusora. Você, Germano. Eu, Germano. Getúlio Mendes. Getúlio Mendes, né? E, então, eu convivi um pouco com o Zé Giordano. É outra pessoa preocupada, tanto ele quanto o Moia, com esse movimento. Então, mas quando o Zé Giordano, quando o Germano, quando o João Bosco de Castro, o Mauro Tadeu, são todos aqui cobrando posicionamentos. Então, são pessoas, são pessoas assim, muito... Dr. Fernando Peneiro de Castro, que foi diretor da nossa casa de custódia. Todos pedindo com o Zé Giordano para cá. Pois é, não depende de mim, né? Porque todos eles falam a mesma coisa. O trabalho que você faz, Taubatiano, Nato, vive aqui, nunca mudou daqui mesmo, com todo esse trabalho que você faz, nunca serve Taubaté. Então, as pessoas querem o bem da cidade nossa, né? Então, eles querem ser aqui. Eu ainda tenho esse sonho de vir para Taubaté. De voltar para Taubaté. E acho que vai dar certo, sim. Aí, Dr. Orlando está aqui. Boa noite, Erinho, Dr. Orlando. Boa noite pelo programa. Um abraço para o Rubinho. E foi um prazer de volta. Obrigado. Quer dizer, sabe? É uma coisa, né? O Jorginho, da Dona Milha, deixando um abraço. O Jorginho. Pedindo para você estar aqui. Quer dizer, então, o Edson, lá da Vila Costa. Opa! O Edson, eu vivo falando com muito carinho com você. É isso. É muito amigo de muitos anos. Ele me falou. Tem coisa melhor que isso? Estava com ele hoje de manhã. Tem coisa melhor que isso? Ele me fala em todo carinho de você. Você tem esses amigos que a gente pode ter e ter esse carinho que eles têm com a gente e de reconhecer o trabalho que a gente faz, eu acho que isso é muito importante. Puxa vida, eu fico agradecido, fico até emocionado. Agora, tem um aqui, tem um aqui que eu vou falar se vai ficar bravo. Eu tenho que falar também. Ele falou assim, tem as pessoas que gostam e tem as pessoas que não gostam. Ele falou assim, não, Chico, você vai ter que fazer essa pergunta do jeito que eu pus. Ele já pôs ontem. Ele já pôs ontem. Sério? Seu amigo, de coração, vou abrir aqui e depois, se você for brigar, você vai ver aqui. Você não vai acreditar. Ele está forte, está batendo hoje. Ele está assistindo você pela internet. Vamos lá. Djalma. 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 Djalma Santos. É, conheço o Djalma sim. Djalma é... Conheço sim. Um abraço para o Djalma também. Mandou um abração para você. Claro, claro. Fiz questão de... Chico, você tem que falar para ele. Rubinho, você está com uma dentadura nova. Novinha. Djalma. E ainda quer que eu mande. Olha aqui. Ele mandou a mensagem para ele assim, quero que você faça pergunta e depois mande uma fita para mim, que eu quero ouvir. Porque eu gosto de fita na internet. Não é dentadura. O Chico testemunha aqui. Não abraço para o meu amigo. Falar que eu estou com saudades dele. Não, não. Não. Aliás, é da minha família ter uma dentição saudável, boa e eu agradeço aos meus pais, né? Tiraram eu pequenininho de naquilar da serra E me trouxeram pra cá E era uma preocupação sempre Tanto meu pai como minha mãe Sempre tiveram de fazer a gente Passar no dentista de seis em seis meses Então, João, não é dentadura não São meus dentes mesmo, graças a Deus Então deixa eu contar pra você Porque no fim da hora que vem Essa brincadeira É porque as fotos vêm e eu sorri E daí nós tínhamos combinado Nós tínhamos conversado Vamos fazer a chamada, vamos Você falou assim, eu consigo te mandar daqui Uma hora, uma hora e meia E você acabou não conseguindo Mandar uma hora e meia E daí o Dimas Me apertando também Daí eu falei assim, não, prepara uma aí e manda Quando ele preparou tudo Soltou, chegou a sua Daí eu falei assim, ô Dimas Agora Agora é algum vídeo, como é que nós vamos fazer Cadê a tentadura de fora Aí ele falou assim Seu Francisco Acabei, acabei de soltar E aonde é que ele achou essa foto? Daí eu falei assim Olha aí, então faz o seguinte Pega a que ele mandou Coloca de novo E daí ele preparou tudo E eu fui colocar Aí quando eu coloquei O Djalma já tinha recebido Daí ele tinha recebido a primeira Aí o Djalma já tinha recebido a segunda Ele não aguentou Ele voltou Ué, vocês estão de sacanagem Chega o Rubinho, né? Vocês são amigos, né? Eu sei que é meu amigo Não, não, somos amigos Não tem como você modificar isso Aí ele falou assim Porra Duas chamadas diferentes Brincando comigo Aí eu falei Não Rubinho é de casa, né? Você sabe como é que é Inclusive reinaugurou a TV Ainda brinquei com ele Falei para ele O Djalma Reinaugurou a TV Só o Rubinho e o Donato E mais eu Que somos loucos Porque aquele dia Acho que podia até pegar fogo Meu negócio lá Mas nós pusemos o programa Aí ele falou assim Não, então está sério Mas o Rubinho está de detadura nova Eu falei Tá, porque mandou a foto Na minha balada Aí eu digo Você não vai falar isso Para ele Mais um abraço para o Djalma Está fora Mais um abraço para o Djalma Gosta muito de você Eu também Fiz questão de Segue convivir em Pinda Com o Djalma Fernando Schick Deixou um abraço Para você aqui Tem uma coleção Que depois se quiser Eu vou passar isso Legal, quero sim Porque sabe Todos foram assim Unânimes No chamamento De a gente poder falar um pouquinho E todos, né Assim Quem tem que agradecer Sou eu, né Todos eles Ter divulgado Divulgado isso E eu estar aqui sentado com você Para mim é muito importante Isso é muito importante É A gente só vai ter Vamos mandar uma cópia Então Meu filho está fora também Já mandou para mim Gustavo, um abraço Você vai ver o vídeo depois Porque o Chico vai me dar esse vídeo Vamos Não, vamos sim Vamos sim Porque foi Foi muito legal, né Dimas Foi Uma assim Sabe Foi assim Muito mais Foi Foi uma coisa Tão descontraída Porque A gente traz pessoas Então existe Os que dão porrada E os que dão Então Existe os coxinhas E existe o dor Não tem jeito Não tem jeito E o ser Não é que eu estou Na sua presença Não Foi Você entendeu Foi A coisa foi Fluiu normalmente Fluiu normalmente Sem tempestade Sem tempestade Seria o curso normal Das coisas Lógico Tem um ou outro aí Mas o Rubinho Precisa se definir Definir o que? Não Porque ele estava Na prefeitura de Pina Depois ele estava Na prefeitura de Caçapau Ué Eu sou cargo De confiança Exatamente Eu sou cargo De confiança O engenheiro João Bosco Escreveu isso Ele falou assim Pô, eu adoro O trabalho dele Mas ele precisa Saber onde é que ele está Jogador de futebol Bom Que está no Corinthians Hoje No São Paulo No São Paulo No parcero Depois da noite Eu tenho que trabalhar Eu tenho que trabalhar Embora os fios Já estejam criados Mas Trabalhar é bom É salutar Trabalhar faz bem Faz bem para a mente Faz bem para o cérebro E eu tenho que trabalhar E estou me adaptando Lá em Caçapava E está indo muitíssimo bem Graças a Deus Almoço Jantei com Já não tem não Tomamos um lanche Numa reunião Quarta-feira à noite Com o Isaac do Carmo Que também te deixou Um abraço Outro abraço Com o Isaac Olha só Estavam lançando aí Uma frente Uma frente De apoio ao Lula Ele me convidou Eu fui lá com o Rui E daí já tinha A definição Para você vir Ele fala Chico, faça questão Que você fale com o Rubinho Que eu mandei um abração Para ele Desejando sorte Uma ótima pessoa Um bom caráter Um bom profissional Um abraço Isaac O Jefferson mesmo adorou De trazer o C Claudinha Daquilo Sabe A Claudinha Sempre minha amiga A Claudinha acompanha Há muitos anos Por causa Da festa de Quiririm Sempre acompanhou E é poucas vezes Que eu consigo falar Que a festa de Quiririm Iniciou com a gente Que a gente Transformou E tinha um projeto Viu Chico É interessante Porque a gente Não fez a festa de Quiririm Por fazer a festa de Quiririm Porque a imigração italiana Era muito importante Tanto é prova disso Que o Deminho É que cuidou Dessa parte da cultura Da questão Da vida dos italianos Mas o mais importante É que a batata Não estava indo bem Mais Os agricultores de Quiririm Não estavam indo bem Com a lavoura Aí tinha que se pensar Algo E pensar algo Rapidamente Para o futuro Foi quando a gente Pensou em transformar Quiririm Em um polo gastronômico E isso está ocorrendo Lógico que a gente Não tinha ideia Não tinha a intenção De que aquilo Ia ser transformado Em dois anos Três anos Quatro anos Parece que foi ontem Mas a festa aí Já está há quase 20 anos Mas Quiririm Já é um polo gastronômico Importante E já se revela com isso E a tendência É só crescer Sim Entendo Foi o projeto Que a gente fez Para Quiririm E aí eu gostei Dessa questão Porque eu venho Da indústria farmacêutica Sim Eu venho Da indústria farmacêutica Da iniciativa privada E foi quando Ocorreu Eu dei o serviço Prefeito O Salvador Curia Me deu a oportunidade Foi um excelente Prefeito Talbaté Na minha concepção Foi um ótimo Prefeito Talbaté Como um bom prefeito Vavá Vavá Beraldo Me deixando Um abraço Vavá Beraldo Eu já estava Deixando Alô Alô Oi Jefferson Que prazer Recebendo você Aqui no ar Quanto tempo Você que é Do coração Da gente Você vai passar No ouvido O dedo Só um minuto No ar Para aí Jefferson Cabrão Outro grande amigo Jefferson Como vai? Obrigado Jefferson Um abraço Pra você Eu vou falar isso Vou repetir O que você falou Ele me disse o seguinte Eu tenho que dizer Pra todos Aproveitar a oportunidade E dizer pra todos Que eu sou de Quiririm De Talbaté De Natividade Da Serra Onde eu nasci Vim pra cá Por oito anos De Guará De São José Onde eu tenho A minha empresa E dou consultoria Pra todas as empresas De transporte urbano De Caçapara Onde hoje Seria um ótimo Excelente candidato A deputado Então Muito obrigado Jefferson Olha aqui Jefferson Eu tenho que ir passando Por você Porque O programa O programa só existe Por causa de quem está lá Não é nós dois Então você tem aqui Aparecida Santos Deixando um abraço Para você Que é advogado Irmão do Zé Roberto Que era do PMT Muito tempo Ah verdade Sim Aparecida O Tude da TV Cidade Que tem um programa de esportes Aqui também Que você acompanha A Maria Aparecida Aqui da Chaca Doutor do Pobre Doutor Castilho Doutor Médico Doutor Castilho Está aqui Acompanhado Nossa Que honra Obrigado Doutor Castilho Entendeu O mortador já tinha te falado O Vicente Da da Banca de Jornal Da Independência Vicente Vicenzo Vicenzo Eu encontrava sempre Com ele na Santa Terezinha Quer dizer Sabe A gente fica O Carlos Chiovato Que é da Sabes Um abraço Para você O Dunga O Dunga Irmão da Serinha Marques Croves e Açuda Sabe É uma alegria Vai passando Obrigado a todos É uma alegria Verdade mesmo Que bom Que bom Que bom Sabe Todos aqui Que acompanham O Luiz Carlos Machado Que disse que passou Ele é um técnico Prefeito Prefeito De Pino Uma cabeça Maravilhosa Uma pessoa amiga Esses são os valores É o Geraldo O Marquinhos O Marcos Luciano Que foi meu amigo Também Que faz um belo trabalho social Super responsável Se eu não falar Se eu não falar da minha filha Aqui ela vai Vai puxar minha orelha Acompanhou a gente na campanha Acompanha na campanha Ela tá aqui E ela do marido dela Que é ele Acompanha um abraço A Prancinha e o Daniel A Prancinha e o Daniel Um abraço Imagina Você ficou com a gente na campanha E com esquecer Exatamente Eles vão acompanhando a gente Aqui junto Eles fazem Eu fico Eu sinto assim Entendeu Eu venho aqui Pra fazer o programa Eu venho Com a melhor Boa vontade do mundo Entendeu Porque Primeiro Eu não vou trazer o inimigo aqui Primeiro Que eu trago a mim O modo de fazer Os modos operantes Se a gente fala em democracia Aqui nesse lugar Eu posso falar em democracia Nunca O Jefferson A Cláudia Enfim Toda a direção Viesse pautar Um programa meu Ou dizer pra mim Não traz o Rubinho Ou Não aperta o Rubinho Sempre deixaram eu fazer O que eu Eu acho que é assim Tem que ser Ser livre Você responde da forma Que você responde Se é na sua simplicidade Se é com o seu coração E tem momentos Que você coloca o racional Porque há necessidade Disso também Aliás Acho que a vida É razão Mas você tem que ouvir O toque do coração Acho que é por aí Tem que ser verdadeiro Olhar no olho Encarar as pessoas Sem medo Olha Estou falando isso Eu aprendi com o Chesco O seguinte O Chesco sempre falou O que é o superintendente Da CDHU Diretor da CDHU Superintendente de Ficção É melhor ficar Vermelho na hora Do que ficar amarelo O ano todo É a verdade Falar a verdade Falar o que sente Ser simples Ser objetivo Porque acho que estamos todos No mesmo barco Aí Linil Gomes Sabe Tem um amigo Você sabe O que é o Linil Não sabe O Clemente Da ilusiva No pandeiro Quer dizer Sabe Então são pessoas Assim que Ainda bem Que eu Como é rápido Nós estamos entrando Nos últimos cinco Chico Como você deixa A gente à vontade Deixa a gente aqui Nessa descontração Depois ao 1 de 6,2 Até o papelzinho De sorteio Ah tá Ao Mir Morgado Ao Mir Morgado E até ao Mismã Também Da 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 Nossa Eu te mando um abraço Para a Sandra A Sandra Que foi da Da Presidente da Associação Comercial Sandra Muito amiga Parceira Um abraço Companheiro Fez um trabalho Muito bonito Na Associação Comercial Hoje o José Antônio Sim O José Antônio Um abraço Ao José Antônio Ao José Antônio A família Muito ligada A minha família Lá de Natividade A Serra José Saldi Parceiro do meu pai Na política Maria Buane Yasmin Nivert Que é esposo Do Puxa vida Do Luizinho Tilozinho E O Diego Fonseca Que é o presidente Na Câmara Também Deixaram Um abraço Forte Para você Tenho te acompanhado Parabéns Um abraço Mesmo Diego O Luizinho O Rubinho Acho que eu vou deixar o Rubinho Para o Rubinho Fazer o cerqueio Isso Ah não Vocês sabem Qual tem Que vocês faz aí Tá Mas só tirar o papelzinho Porque eu esqueci Tras Coisinhas Então Pode ir Vamos lá Eu puxo E o Ah vocês conseguem entender Minha letra Tá bom O Rubinho Esse que vai ganhar O O O O O O O O O Sério É Eu tenho que levar Para casa Porque Deu para entender Deu Claro que deu Está escrito aqui Kátia Lisboa Oi E a minha amiga É É É a ganhadora Então Do Zerbão Lanches No dia de hoje Do Lanche De 40 centímetros É É lanche Para caramba Hein É E ela é mulher Então Pode ir com namorado Com a filha Fazer um recheio Sim Não comer tudo isso Não Pronto A pasta pode ir Então Podemos continuar Rubinho Eu vou deixar Esses últimos Cinco 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 Minutos Aí A gente Sempre tem Tá É Você Falar Deixar O O que você quiser Deixar ele aberto Para você Olha Chega Eu pude falar Tanta coisa gostosa Aqui Tanta coisa Que Sobre tantos Assuntos Sobre amizade Sobre Sobre um pouco Do passado Da gente Que a gente Tem que ter Um bom passado Acho que o bom passado É que faz o presente Da gente Não viver dele Mas faz o presente Mostra quem você é Agradeço Foi uma alegria Muito grande Poder conversar Com a população Do Taubaté Estar aqui Do seu lado Com toda Essa equipe Da TV Cidade Eu fico muito grato Fico grato mesmo E a luta continua A vida continua Eu preciso trabalhar Gosto Gosto de fazer O que eu faço De desenvolver De trazer investimentos Gerar emprego Empregos Deus tem me dado isso É um dom Sei lá E eu Quero continuar Nessa trilha Quero continuar Nesse caminho Acho que posso E tenho idade ainda Para poder Desenvolver mais ainda Poder Trabalhar mais Tudo isso Com mais Com mais força Com mais ânimos E obrigado Pela oportunidade Eu deixei Minha despedida Agora Para o finalzinho Vou passar Os últimos Que chegaram Aqui para você Inclusive dois Você deve conhecer Muito Que é bem próximo Do seu O Edinho Ao senhor Edirico E o Edson Edirico Fazer imobiliária Continental O Edinho Edirico Me perdoa Edson Edirico Mas é Edinho Edirico O Edinho O Edinho É responsável Para a minha ida Para a Pina É gratidão Que eu carrego Porque um homem Que não tem gratidão Pô, meu Deus É complicado E depois da Oceone Que é irmã dele A Oceone São meus amigos Então, ali tem a Claudinha Passarelli O Aldir Morgado E até o Homem-Mãe Que eu já tinha Você já tinha falado Isso A todos Muito obrigado Muito obrigado Que chegaram aqui Infelizmente Não conseguem ir mais longe Que alegria E que gostoso O programa Aqui A gente se sente Em casa Se sente bem A vontade Eu estou super descontraído Sem aquela preocupação De formalizar Resposta Não, é um bate-papo É como se eu tivesse Perdoa, posso falar? Pode Num boteco Lá na cantina Em Quiririm E é essa a ideia Ou no bar do bigode O bigode Quantos anos a gente se conhece Quanto tempo Um abração para você No bar do bigode Lá tomando Tomando a cerveja Então A Verona Ou o Bauru Do bigode Lembra? Lá perto Da funerária Da funerária Era Pelo amor de Deus Era uma refeição Era uma refeição A Verona Agora Você sabe No final do mês Agora Ela vai ser mãe A Verona Vai ser mãe É E aí Na volta dela Ela quer Ela quer Fazer Eu vi crescer Você sabe disso Ela quer fazer uma interação Com o programa Com os convidados Levando Para o almoço Ah, mas eu tenho uma história lá Uma história do Derley É Derley, né O Derley para É um Derleyzinho O Derleyzinho também Vi crescer É um livro que eu gosto muito E Que eu tenho que contar Um dia Não sei se vai dar tempo Eu fui almoçar Com o Vitor Dito Lá no No restaurante É Nós fomos lá Quando eu fui almoçar Aí o Derleyzão Me viu O Derleyzão Foi meu padrinho De casamento Então o Derleyzão Veio e sentou na mesa Triste Aborrecido Porque ia sair Uma estação De tratamento Logo ali A par Com o restaurante Com a cantina Gadiola Aí o Vitor Dito Falou assim Não, vai sair não Rubinho Você vai tomar Todas as providências Eu não tenho nada a ver Com o Tauaté Nós temos que ver com o Pindu Mas você vai cuidar Disso para mim Olha lá o da história Usamos até Avião Para vir tirar foto De cima Mostrar Mostrar os pontos Gastronômico De que viria E a gente conseguiu Revolver Para não colocar Estação de tratamento Aí a doutora Passou Foi reta Vou jogar lá Entra É uma história Bem interessante Clube Muito obrigado Da sua presença Foi muito gratificante Para a gente receber Você aqui Você recebeu Mensagens De todos os partidos De gente Ligada De esquerda A direita A gente passou Podemos dizer assim Que nós podemos Desse uma hora Dar uma relembrada Desde lá De 1982 Até hoje E a gente espera Que você realmente E a gente sabe Que daí é uma pré-candidatura Mas que ela Se fortifique E que dê certo Que a maté merece Se são flores Florescerão Se é de Deus Acontecerá Até a semana que vem Gente Muito obrigado Cátia Lisboa Parabéns pelo Pelo lanche Vai devagar São 40 centímetros Abraço Até a semana que vem Se Deus quiser Saúde O maior patrimônio Quem ama Cuida E faz escolhas Por acolhimento Respeito E confiabilidade Sua confiança É a nossa Maior conquista Laboratório Oswaldo Cruz A construtora Araújo Simão Atua no mercado Imobiliário Há 22 anos Criando empreendimentos Que trazem solidez Seriedade E profissionalismo Araújo Simão Oferece projetos Inteligentes Simão De obra qualificados Proporcionando um preço De venda Competitivo E lucrativo Hoje são mais de 35 obras Atendendo a todo o vale Do Paraíba Litoral Norte E sul de Minas Araújo Simão Rua Coronel Marcondes de Matos Número 35 Centro de Tabaté Telefone 36214012 Construtor Araújo Simão Excelência em construção Música 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 Legenda por Sônia Ruberti